Música 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 Andrazado! Fala cantor! Tá tudo certo pra festa? Tá coisa linda, cantor. Pode tacar fogo. Mas cadê as bebidas? E cadê as meninas também? Cadê? Cadê o garçom? Sou eu, bonitinho! Estou! Seja bem-vindo a todas as meninas! Música É uma legião da área! Música Música Seja bem-vinda, minha menina Nosso pacote já vai começar Pede a vergonha, ansia canha Tá liberado pra se liberar Ela bebe, ela dança, que é bola gostoso Para! Eu tô nervoso, ela bebe, ela dança, que é bola gostoso Para! Eu tô nervoso Se depender de mim Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Amor, mas se depender de mim Se estou, se depender de gi Se estou, de pintua juro Piga, doida pra fazer Amor, mas se depender de mim Se estou, se depender de gi Se estou, de pintua juro Piga, doida pra fazer Amor, mas se depender de mim Se estou, se depender de gi Se estou, de pintua juro Piga, doida pra fazer Amor É Dá a mão pro céu e diga obrigado Hoje é sexta-feira e segundo é feriado Levanta a mão pro céu e diga obrigado Hoje é sexta-feira e segundo é feriado Levanta a mão pro céu e diga obrigado Hoje é sexta-feira e segundo é feriado Hoje é sexta-feira e segundo é feriado